Você sabe por acaso quantas placas de carros são possíveis no sistema atual de numeração? O Brasil precisa mudar porque o número de carros está superando essa quantidade. Vem comigo que eu te explico mais. Bom pessoal, o ramo da matemática responsável por fazer esse tipo de contagem, como a citada aí na pergunta, chama análise combinatória. O ponto de partida é o princípio fundamental da contagem, que é um princípio muito simples. Mas eu vou partir do zero. Vamos supor que ninguém sabe nada a respeito. Suponha que, por exemplo, eu tenho três cidades A, B e C e que posso me deslocar de uma para outra através de meios de transporte distintos. Por exemplo, vamos supor que da cidade A para a cidade B, a gente dispõe de dois meios de transporte. A gente pode ir de avião ou de barco. Ok? Agora, vamos supor que da cidade B para a cidade C, a gente dispõe de três meios de transporte. Carro, trem ou ônibus. Bom, a pergunta é a seguinte. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se deslocar da cidade A para a cidade C, passando por B, usando mecanismos de transporte diferentes? Bom, a gente vai primeiro contar na mão mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiro trajeto possível. Primeiro de avião, depois de carro. Uma maneira. Avião, depois trem. É uma maneira diferente. Avião, depois ônibus. Três maneiras. Agora, o mesmo vai acontecer se a gente tivesse tomado o primeiro caminho como barco. Pense bem. Primeiro barco, depois carro, já são quatro. Depois barco e trem, já são cinco. Barco e ônibus é o último trajeto possível. Significa, então, que indo de A para C, passando por B, há seis maneiras diferentes de fazer esse deslocamento. Bom, agora, como é que a gente chega direto nessa quantidade 6? Observe o seguinte. Uma pessoa, ao se deslocar de A para C, passando por B, faz necessariamente duas escolhas. Como ir de A para B e como ir de B para C. Isso é uma sucessão de escolhas, que o princípio fundamental da contagem manda que você multiplique a quantidade de possibilidades em cada etapa de escolha. Por exemplo, na primeira escolha, de A para B, a pessoa dispunha, na verdade, de duas possibilidades. E de B para C, de três possibilidades. Novamente, o princípio fundamental da contagem pede que você multiplique essas duas quantidades. Duas vezes três, seis maneiras distintas. Bom, um detalhe que é importante que eu vou ressaltar daqui a pouquinho. É uma sucessão de escolhas. A pessoa deve ir de A para B e, atenção isso, de B para C. Nesse tipo de contagem, a gente deve multiplicar o total de possibilidades em cada etapa de escolha. Ok? Agora, vamos fazer, então, uma ressalva um pouquinho melhor sobre essa questão do E. Porque nem sempre o conectivo é esse. Às vezes o conectivo é OU. E aí a gente vai ter que ponderar o que fazer em cada um desses casos. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal. Agora a gente vai, então, ver como proceder com relação aos conectivos E e OU dentro de enunciados. Não de forma tão rigorosa. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não criar obsessão em cima do E, do OU. É mais, é vezes. Um pouquinho de calma. Mas eu quero que você entenda a diferença. Por que que multiplica? Por que que soma? Ok? Então, em primeiro lugar, eu já simulei aqui na lousa duas escolhas. Então, assim. Vamos supor que eu queira pegar uma vogal e um algarismo. E, num outro momento, a gente vai pegar uma vogal ou um algarismo. E aí, mostrando claramente todas as possibilidades, você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Ok? Então, vamos lá. No primeiro momento, vamos analisar aqui a regra do E. Que, como eu já antecipei, implica na multiplicação. Bom, se eu vou escolher uma vogal e um algarismo, eu vou necessariamente formar um par entre uma vogal e um algarismo. Eu vou listar todos na lousa agora. Bom, pessoal. Tá aí. Praticamente todos os pares listados. Agora, claro, eu pulei alguns por uma questão de praticidade. Mas observe. Com a vogal A, por exemplo, eu pude criar 10 pares. Contando desde o zero, são 10 pares, né? A zero, a um, a dois, a três, a quatro, a cinco, a seis, a sete, a oito, a nove. Mas isso pode ser feito com todas as vogais. É zero, é um, é dois, assim por diante. Então, no final, você consegue perceber que cada vogal está associada com os 10 algarismos. Bom, eu tenho 10 pares, mais 10 pares, mais 10 pares, mais 10, mais 10. Então, na verdade, nós temos 50 pares. Agora, a questão é de onde vem esses 50 pares? O objetivo da análise combinatória é chegar nesta quantidade, só que sem a necessidade de listar todos. Às vezes é impossível, são quantidades muito grandes. Então, vamos lá. Qual que é o mecanismo? Reforçando o princípio fundamental da contagem. Se é uma sucessão de escolhas, eu vou escolher uma vogal e um algarismo, eu devo multiplicar a quantidade de possibilidades em cada etapa. Observe. Então, tá aí, ó. São duas etapas sucessivas de escolha. Vou escolher uma vogal e um algarismo. O princípio fundamental da contagem pede que você multiplique essas quantidades. 5 vezes 10, 50 pares. Ok? Agora, note bem a diferença com relação a escolher uma vogal ou um algarismo. Nesse caso, eu não estou fazendo uma sucessão de escolhas. Na verdade, eu estou fazendo apenas uma escolha. Ou uma vogal ou um algarismo. Então, na verdade, todos eles pertencem a um único conjunto, a um único grupo. Eu vou pegar, na verdade... Vou tomar um dos objetos dessa sequência. Na verdade, o que nós temos aqui? 5 vogais e 10 algarismos. Então, na verdade, eu vou escolher... Uma vogal, 5 possibilidades. Ou um algarismo, 10 possibilidades. Note que, na verdade, eu tenho 15 possibilidades de escolha. Esse 15 vem de 5 mais 10 algarismos. Por quê? Na regra do OU, a gente, na verdade, considera a soma, a adição das quantidades. Isso será replicado dentro de exercícios para vocês notarem como é que isso acontece disfarçado dentro de certos contextos. Ok? Então, 15 possibilidades na regra do OU. Ok? Agora, vamos para a aplicação em exercícios. Bom, pessoal, agora é a hora de aplicar. Selecionei aí alguns exercícios do Enem para a gente entender como é que tudo isso que a gente viu, que, na verdade, são conceitos até bem fáceis, né? Como é que isso, geralmente, aparece disfarçado, problematizado. E esse é o maior desafio do Enem, na verdade. Ter paciência de ler, com calma e entender claramente o que está sendo pedido, tá? Então, vamos ao primeiro. Um excelente exercício. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa, de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? Há 10 alunos, 20, 119, 260 ou 270 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Bom, o total de alunos é 280. Isso nós já sabemos, isso está definido, está quantificado. A questão principal é com relação a cômodos, objetos e personagens. Bom, na verdade já são 3 itens. Então há de se desconfiar que se você, por exemplo, tivesse que decidir aonde o objeto foi escondido, por quem foi escondido, qual objeto escondido, você teria que definir 3 coisas, 3 escolhas. Então estão aí, são 3 escolhas sucessivas. Precisamos definir qual é o objeto, qual personagem que escondeu o objeto e em qual cômodo esse objeto foi escondido. Bom, vamos puxar agora os dados do enunciado então. Tá lá, são 5 objetos, 6 personagens, 9 cômodos. 5 objetos, 6 personagens, 9 cômodos. Agora, como novamente eu já disse, é uma sucessão de escolhas. A gente vai escolher um objeto e um personagem e um cômodo. Devemos multiplicar a quantidade de possibilidades em cada etapa. Então vamos lá. Agora, pessoal, esses 270 aqui, ó, são todos os resultados possíveis. Conectando todos os personagens com todos os objetos, com todos os cômodos, há 270 resultados possíveis. Agora, por que o diretor tem certeza que alguém vai acertar essa brincadeira? Porque ele disse, na verdade, que são 280 alunos. E essa quantidade é 10 unidades maior que a quantidade de resultados possíveis. Isso a gente encontra exatamente na alternativa A dessa prova aí, ok? Então a quantidade de alunos é maior que a quantidade de resultados possíveis. Então por isso, com certeza, alguém vai acertar a brincadeira aí, ok? Vamos para o próximo. Bom, moçada, vamos para mais um, ainda em cima do princípio fundamental da contagem. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é... Bom, vamos com calma lá, moçada. Existem dois tipos de senha, né? A antiga e a nova. Na antiga senha, eram permitidos apenas o uso de algarismos. De 0 a 9, são 10. E, dentre esses, deveria ser criada uma senha de 6 dígitos. Então, se você fosse definir a sua senha, você faria 6 escolhas sucessivas. Primeiro dígito, e segundo dígito, e terceiro dígito, e assim por diante. Então, nós vamos multiplicar as possibilidades, ok? Então, vamos lá. Bom, vamos fazer 6 escolhas. Observe que o enunciado não pediu que os algarismos sejam distintos. Então, você pode, por exemplo, criar a senha 8888. Você pode repetir dígitos porque ele não mencionou algarismos distintos, ok? Então, não há restrição. Você pode usar qualquer algarismo, em qualquer casa. Logo, todas as etapas apresentam 10 opções. Bom, então tá aí, pessoal. Na senha antiga, havia 10 a 6 possibilidades de senhas, ok? Aí, o especialista pediu, na verdade, que essa senha fosse melhorada, permitindo um maior uso de caracteres. Além dos 10 algarismos, agora podem ser usadas as 26 letras do alfabeto. Mas tem mais um detalhe anunciado, que eu não sei se você notou. Que ele fala que, na verdade, as maiúsculas são diferentes das minúsculas. Então, agora, nós temos, na verdade, 62 possibilidades a cada etapa de escolha. 62? Isso mesmo, são as 26 letras do alfabeto, minúsculas, por exemplo, mais 26 letras do alfabeto, maiúsculas, que já dá 52, mais os 10 algarismos. Então, agora, cada vez que você vai digitar alguma coisa, você tem 62 opções. Então, novamente, são 6 etapas. Em cada etapa, há 62 opções. Tá aí, pessoal. Então, 62 possibilidades em cada etapa, são 6 etapas de escolha, isso dá 62 à sexta. São potências grandes que não convêm ser calculadas, principalmente porque nas alternativas, você já começa a visualizar que a resposta vai estar em função disso aqui. Para chegar e, para cravar a resposta, só falta compreender o que ele falou no final do enunciado, o que ele chamou de coeficiente de melhora. É um termo aí que ele usou no enunciado para medir o quanto, na verdade, nós melhoramos nosso sistema de segurança. Ele definiu como a razão, a divisão entre a quantidade possível de novas senhas e a antiga quantidade de senhas. Então, o coeficiente de melhora é... Então, tá aí, moçada. O que ele definiu no enunciado como o coeficiente de melhora é 62 à sexta por 10 à sexta, o que nos dá ali a alternativa A nessa prova. Ok? Vamos para o próximo. Bom, agora a gente vai ver um exercício onde poderá ser explorada aquela regrinha do UOU. Aquela, sim, aquela que a gente soma as possibilidades. Note que isso vai acontecer dentro desse exercício. Vamos lá. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. A casa, nas cores azul, verde ou amarela. E a palmeira, nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa, nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é... Bom, pessoal, já dei uma organizada nos dados aqui na lousa para a gente poder agilizar. A questão principal é a restrição do fundo. Dependendo da cor usada no fundo, você restringe a cor da casa, restringe a cor da palmeira. Então isso já indica, na verdade, que a gente vai ter que quebrar isso em duas contagens. Quebrado aqui, fundo azul ou fundo cinza. Então, em cada um dos contextos, a gente vai ver que cores que sobram para a casa ou para a palmeira. Vamos começar, então, analisando o fundo azul. Supondo que o artesão escolheu a cor azul para o fundo dessa garrafa, a casa, por exemplo, não pode ser azul. Então, ele vai ter apenas duas opções, ou verde ou amarela para a casa. Já, a palmeira não é afetada, porque se o fundo é azul, caso ele tenha escolhido essa cor, para a palmeira, nós ainda temos duas possibilidades. Ok. No caso de ele ter escolhido o fundo cinza, observe que, se o fundo for cinza, as cores da casa não são afetadas. Todas elas podem ser usadas. Já, usando o fundo cinza, a palmeira não pode mais usar essa cor. Obrigatoriamente, ela vai ter que ser verde. Ok? Então, vamos estruturar isso agora, como o princípio fundamental da contagem manda. Bom, na verdade, então, pessoal, são duas escolhas. Porque o fundo, já dentro de cada etapa, foi definido. Então, num primeiro momento, o artesão escolheu o fundo azul. Então, eu vou ter apenas que decidir, no caso, o artesão vai ter que decidir, qual a cor da casa e qual a cor da palmeira. Bom, supondo o fundo como azul, se o fundo é azul, a casa não pode ser azul. Então, na verdade, sobra aqui para a gente apenas duas possibilidades de cores para a casa. Se o fundo é azul, a casa não pode ser azul. Agora, a palmeira não é afetada nesse caso. Eu tenho duas possibilidades, então. Ok? Devo multiplicar as possibilidades, porque é uma escolha sucessiva. Eu escolho qual a cor da casa e a cor da palmeira. Bom, agora nós vamos trabalhar na outra hipótese. E se o artesão tivesse escolhido o fundo como cinza? Bom, aí, nesse caso, a cor da casa não é afetada. Ele pode usar azul, pode usar verde, pode usar amarela. Então, para a cor da casa, existem três possibilidades. Bom, mas nesse caso, a palmeira é afetada. Ela não pode ter a mesma cor do fundo. Então, para a palmeira, temos necessariamente uma cor apenas. Ela tem que ser verde. Temos apenas uma opção para a cor da palmeira. De novo, escolhi cor de casa e cor de palmeira. Então, vezes aqui no meio. Muito bem. Isso deu quatro, isso deu três. Mas aqui no meio, não é uma multiplicação, não. Porque, na verdade, nós estamos dentro da regra do ou. Uma coisa ou outra. A gente deve somar as quantidades. Então, está aí, moçada. O total de possibilidades desse artesão construir os seus objetos de artesanato é sete. O que nessa prova dá a resposta B. Ok? Bom, moçada. Vamos lá. Fazer um filtro, então. Falei moçada, né? Bom, pessoal. Vamos lá. Agora nós vamos ver um exercício onde vai aparecer aquela regra do ou que eu comentei agora há pouco. Tá? Falei pessoal de novo, né? Bom, pessoal. Agora é a hora de aplicar. Eu... Nossa, HGG. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. A... Não, eu vou ler de novo. Eu já não gostei do começo com a HGG. Hum... 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 Hum...